E aí pessoal, o último sobrevivente aqui, vamos para mais um vídeo de atualização e está aqui nossos queridos amigos zumbis. Poxa Rust, já estava na hora de você mudar esses zumbis, né? Sempre a mesma coisa. Esse zumbi aqui também, ele é muito feio, hein pessoal? Feio pra caramba. E o que que vem de loot nesse zumbi? Vem essa aqui que é uma das coisas que eu mais gosto, principalmente para você farmar. E a foice, ela tem um lenhar muito alto. Dá pra você farmar bastante coisa com ela. Quando você escutar essa música, você sabe que vai estar vindo os doces ou travessuras. Você vai ter que pegar bastante, tá? Se você tiver com as roupas do evento também, você consegue mais, essa cestinha top. Quando acabar a musiquinha, vai começar a aparecer os doces. Lembrando, quando você pegar, onde você estiver olhando, ele vai spawnar mais, por exemplo, tá vendo? Peguei e ele veio pra frente, ó. Vamos tentar ganhar esse evento aqui, ó. Ó, quero que ele volte pra lá, então a gente mira pra cá. E assim vai, né? Vamos, eu ia tentar pegar voando aqui, ó. Vamos tentar ajustar nossa velocidade. Vamos usar os poderes de Admin Abuser pra gente conseguir pegar o máximo de doces possível. Vamos ver aqui quantos docinhos a gente vai conseguir pegar. Capaz de eu perder ainda, cara, mesmo lutando com... É que quem tiver hindu, spawna mais doces, né? Vamos pegando, vamos pegando. E quanto mais você começa a coletar, mais vai aparecer pra você. Se você tá jogando hindu, você pede pro seu colega ficar pegando os docinhos, mirando na sua direção. Aí você vai ficar, tipo, num círculo, num local único, pegando esses docinhos. Tá ficando noite. Vou mostrar aqui à noite os docinhos pra vocês agora. Tem chocolate, tem maçã do amor. Quanto mais noite fica, pior é pra você pegar eles, cara. Fica ruim a visualização desses docinhos. Eita, que bugu aqui no carro, cara. Sai daqui, carro. Aí, não sai por bem e a gente tira, né? A gente vai perder ainda, cara. Eu fiquei só proseando, usando os comandinhos. O pessoal vai ficar puto de eu estar participando do evento e ganhar ainda, né? Falta 1 minuto e 20. Se a gente se bobear, a gente perde. O Sarah Villela, eu acho que ele já tinha conseguido conquistar uma bolsinha de coleta esse saco aqui, né? Senão, não teria, não estaria pegando tanto assim. Quem estiver vendo esse vídeo aqui, abuse-er mesmo. Eu vim aqui, tô roubando, tô voando, tô usando velocidade alterada de admin. E já era. Choro é livre. Vocês vão ver o que o primeiro lugar ganha também no evento, né? Você ganha premiações. Primeiro, segundo e terceiro lugar. Consegue ganhar as premiações do evento de Halloween. Estamos com 71. Vamos pegar bastante docinho. Toma, seu docinho. Pega tudo. As portas também. Vamos ver se a gente acha alguma porta de transporte para o outro mundo, né? Porque eu vi que essa atualização veio bugada para alguns servidores. Então, se você é admin, está olhando esse vídeo e não aparece as portas azuis para você entrar, não é problema com você, tá? A atualização veio bugada para alguns servidores. Eu ganhei três bolsas médias, que é essa aqui, ó. Saco médio, saco grande e saco pequeno. O que que vem no saco pequeno aqui, ó? Se você abrir, vai vir madeira, vai vir outros docinhos aqui para você usar. Se você juntar dez sacos desse, vai criar um médio. No médio já vem item melhor. Você vai ver armários com 2.500, tá? De pedra, ele vem em 12. É bem roubado esse evento. Com dez desse aqui, você consegue criar um saco de recompensa grande. Já vem os itens melhores, ó. Rocket, M249, MP5, e mais... Nossa, cara. Olha aqui, roubado. Roubado, né, galera? Roubado demais. Esse portal aqui, você vai acessar facilmente. Então, entra nele porque o loot lá está dez. Vamos acessar agora o super portal. Caramba, cara. Quando você tiver esse flick, você se agacha e tudo resolve. Entramos aqui no portal. Eita, cara. Está bem bugado mesmo, galera. Olha isso. Pronto. Quando enroscassem, você pula e sai fora. Caramba, tudo diferentinho. Cadê o zumbi? Tem caixa de presente aqui, ó. Cara, olha o zumbi de docinho. Era uma vez. Vamos modo Rambo aqui, ó. O que vem nesse presente? Mina terrestre, metal de alta 24, meu Deus. O que vem nos docinhos? Mil, pedra, presente médio. Está roubado demais, pessoal. Está muito roubado. Esse aqui só tem um presente? Esse túnel que a gente entrou aqui... Ou tem mais? Aqui tem um. Ali é a porta que a gente veio. Esse aqui que a gente entrou só tem um. Mas o importante é que vocês viram como funciona. Cara, isso aqui não era para ser zumbi? Por que está do Natal? Que bugado! Uma outra coisa que veio, galera, bem bugada, é o mar. Vocês estão vendo que lá só está vendo terra? Pois é. Em alguns servidores, o mapa veio sem água. Em breve, a Face Point vai lançar uma atualização, tá? Temos também a nossa famosa mesa do Frankenstein. Você pode fazer ele de diversas partes, com perna fina, tronco grosso e cabeçona. Você pode construir o teu Frankenstein do jeito que você quiser. Você vai acordá-lo. Olha que da hora. Perninha fininha, tipo bombado da academia, né? Se você segurar a tecla P, você vai poder fazer ele te seguir e tudo mais, tá? É bem legal, cara. Eu acho que esse update aqui é um dos mais massas. Como eu uso o Bind na tecla P, não vou conseguir mostrar para vocês, tá? Mas se você segurar a tecla P, você vai conseguir... Ó, eu tenho Bind em todas as teclas, galera. Não vou conseguir mostrar para vocês. Mas você vai conseguir ter as opções para ele te seguir e tudo mais, tá? E resumindo, a principal coisa que é aquele presente grande, tá? Pode vir a M39, a LR300, lançador de granada, a M249, foguete e a MP5. São as principais coisas que a gente quer. O Rust veio cheio de problema. Pode ver que o Mario não está aqui após a atualização. Em breve, a Facebook, a gente vai lançar um update de correção. E a gente vai ter que reiniciar o servidor de novo. Aqui você vê água, aqui não vê água. Aqui você vê água, aqui não vê água. Fique tranquilo, não é seu PC. Foi esse update que veio totalmente estragado. Aqui na loja limitada de itens tem abóbora para você desenhar, o baseball bat, a porta com uma cruz. Essa daqui com essa porta que tem uma prateleira, ela ficou muito boa. Apenas o preço de R$16,00, né? Essa fogueira aqui, muita gente gosta dela. A tocha, a roupa do Drácula é muito legal também, só que o preço veio salgado. A máscara, esse aqui se não me engano é de fumaça. A AK, a máscara do Jason. Esse daqui é uma mão na roda, tá? Principalmente para você que joga em caverna. As pets de múmia. Essa porta do Fantasminha está muito boa e o preço está bom. Pode comprar que isso aqui é de jovem dinâmico, vai valorizar. Sem cabo eu não compro. Essa pedra muita gente tem, tem também esse daqui que faz barulho, é legal. Os padrões de todo ano, o strobe para você ficar deixando piscando a luz na tua base. Esse set aqui do 666 é muito bonito. A porta aqui da ruivinha também é legal. Tem essa aqui de madeira com símbolo demoníaco, também é muito bonita. E resta somente isso que eu queria mostrar para vocês. Os zumbis e tudo mais, vocês já viram que são todo ano a mesma coisa. Não mudou, eles pediam ter feito uma skinzinha diferenciada, né? Para os personagens. Não esquece de deixar seu like. Se você tiver a opção de hypar, clica em hypar também. E até o próximo vídeo.